Ah, eu queria ter algum fidget, mas eu não tenho nenhum. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, quem é você? Eu sou a Sol, a polvinha do humor mágica. Ah, oi Sol, tudo bem? Sim, eu escutei que você não tem nenhum fidget e resolvi te dar esse pop-it. Nossa, muito obrigada. Mas calma. O quê? Esse mini pop-it é mágico. Como assim mágico? Se você apertar o pop dele e pedir algum fidget, você vai ter o seu fidget. Sério, muito obrigada. Mas como que o pop-it se chama? O pop-it dos sete desejos. Adeus, Laila. Aleluia, aleluia. Tchau. Meu Deus, o pop-it dos sete desejos, nunca ouvi falar. Mas tudo bem, vamos testar se é verdade. Eu quero um pop-it verde quadrado. Meu Deus! Funciona mesmo! Vou testar outra coisa. Uma Gumball Needle. Uau! Meu Deus, isso é verdade mesmo. Uma Orbe Stress Ball. Uau! Um Simple Dimple. Uma Marble Mesh. Meu Deus, gente! Eu só tenho mais dois pedidos. Um Monkey Noodles. Yay! Nossa, ele é muito bom. Ah, esse é meu último pedido. Uma Stress Ball rara, ultra rara ou legendária. Que ninguém tenha visto. Quê? Ah, meu Deus! É muito perfeita. E olha que fofo! Então foi isso. Se vocês quiserem mais vídeos assim, comentem. Tchau! E se vocês fizerem esse vídeo, por favor, dêem B. Que eu criei. Tchau! Tchau!